Um gatilho sensível. Isso. Isso que faz você vibrar. E esse sentimento que aponta direto para o coração. Nesta quarta, Bruce Willis e Damon Wyans assumem o compromisso de acabar com a máfia das apostas. Último Boy Scouts. Nesta quarta, às 22 horas, no TCM. Nesta quarta, às 22 horas.